Oi pessoal, aqui é a Bárbara do Bater no Papo E hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo da Maratona Rock in Rio E eu resolvi fazer playlists dos dias que eu vou estar presente no Rock in Rio E a de hoje é do dia 15 As músicas que vão estar aqui nesse vídeo não quer dizer que vão ser tocadas no dia do festival Mas eu peguei algumas que eu gosto de cada artista aí, né, do palco mundo E coloquei no Spotify uma playlist com muitas outras músicas, se vocês quiserem ver também O link vai estar na descrição, aí vocês escutem lá Tem muito mais músicas, tem mais de 100 músicas lá pra vocês ouvirem E eu espero que vocês gostem, e pra isso eu chamei minha prima Dona Maria Clara, a maior little monster que conheço E aí galera, oi mais animada do canal Oi menina, tudo bom? Eu trouxe ela aqui porque dia 15 é dia da Gaga Então nada mais justo, tem que fazer uma pequena monstrinha aqui Então vamos lá E aí É amor É tão bonito esse mar de mãos É amor Felicidade transformando em mim É amor Eu acho que a gente vai cantar o cantor assim Agora fui de gaga That's my jam, bitches Se inscreva no canal. 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 Não foi chato? Bom pessoal, estou aqui bem de óculos escuros porque tirei toda a maquiagem, editei esse vídeo todinho pra chegar no final e ver que a gente não fez um vídeo de despedida, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado das músicas, da playlist, do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like. Se vocês não gostaram, não gostam de nenhum dos artistas, vamos embora. Se não gostaram, eu lamento, querido. Deixe seu like também. Vai espalhar amor. Vai que ele vira mais Rock in Rios, né? As redes sociais e a Maria Clara vão estar na descrição pra quem quiser seguir. Sempre quis fazer isso. E as minhas também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!